Samsung anuncia oficialmente o Galaxy A8 e A8 Plus no Brasil SpaceX lança foguete Falcon Heavy com um carro ao bordo e 10 ótimos smartphones custo-benefício em 2018 Sejam bem-vindos ao B2N, o programa de notícias da Oficina da NET Hoje é dia 7 de fevereiro de 2018 Depois de anunciarmos com exclusividade o preço do Galaxy A8 e A8 Plus aqui no Brasil a Samsung oficialmente lançou o produto Ele chega com uma tela Super AMOLED de 5,6 e 6 polegadas na proporção 18,5 por 9 Processador Exynios 7885, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno O smartphone traz duas câmeras frontais de 16 e 8 megapixels e a traseira de 16 megapixels Os preços são de R$ 2.399 para o Galaxy A8, R$ 2.699 para o Galaxy A8 Plus Na descrição desse vídeo você encontra o link com todas as especificações dos aparelhos SpaceX lança foguete Falcon Heavy, o veículo espacial decolou de uma base aérea da NASA na Flórida Em poucos minutos o Falcon Heavy ultrapassou os 10 mil quilômetros com seus 27 motores a combustão Como era apenas um lançamento de teste, o foguete levava apenas um Tesla Roadster que pertence a Elon Musk Sim, um carro estava no foguete O evento foi transmitido pelo YouTube e teve mais de 400 mil pessoas assistindo simultaneamente Criamos uma lista com 10 smartphones de ótimo custo-benefício para você comprar em 2018 A lista traz aparelhos que já foram lançados e estão com bons preços Podemos destacar produtos da Samsung e Motorola Como o S7, o Moto Z2 Play, o Moto G5S Plus e a versão recém-lançada também do Zenfone 4 com 4 GB de memória RAM Acesse o link da notícia para ver a lista completa dos smartphones Esse foi o Bit.ON do dia 7 de fevereiro Não deixe de se inscrever em nosso canal para receber novas notícias do mundo da tecnologia Não deixe de se inscrever em nosso canal